Meu nome é Shirley, eu tenho 35 anos, trabalho na área da beleza e aos 22 anos minha vida estava tudo ok, tudo bem, trabalhava, estudava, fazia alguns cursos e eu tive uma crise de pânico. Eu senti uma forte dor no peito, então eu procurei ajuda médica e nisso eu fui diagnosticada com a síndrome do pânico, a depressão e o transtorno borderline. O transtorno borderline é basicamente caracterizado pela instabilidade de humor e a impulsividade nos atos e a partir daí eu comecei a tomar vários medicamentos, entre eles antidepressivo, calmante, depois sedativo, moderadores de humor também, tudo isso em busca de um tratamento para controlar as crises, porque aquilo foi paralisando a minha vida, na parte de trabalho, na parte de estudo, toda a minha vida social foi paralisando. Então foram 14 anos que eu sofri com isso, foram 14 anos que passaram e eu não vi, a minha vida ficou paralisada, eu só andei em círculos buscando medicamento, tratamento, um tratamento novo que viesse, que era de fora, que vinha para o Brasil, então eu ficava pesquisando, buscando tudo isso, porque eu tinha um problema muito grande para resolver e eu não encontrava a solução. Apesar de sempre ter acreditado em Deus, nasci num berço evangélico, só que eu não acreditava que Ele pudesse me curar, mas eu busquei, eu tive uma busca desenfreada por isso, por cessar essa dor, então eu fui em busca de várias religiões, eu fui para o espiritismo, fui me consultar com mãe de santo, eu tomava passe e aí eu comecei a estudar o Ica primeiro e depois o satanismo moderno, e eu ia estudando e em alguns pontos eu me identifiquei um pouco, porque ele chegava a dar um conforto para mim, alguns tipos de mandamentos do satanismo, então eu tinha, eu estudava os rituais e eu tinha a base do conhecimento, então quando eu precisasse fazer um ritual, eu ia praticar aquele ritual. Então eu li a Bíblia satânica, né, e lá tinha alguns mandamentos e eu creio que seja um dos primeiros mandamentos, é você revidar o mal que te fizeram, então isso dava um conforto para mim, porque eu sabia que eu poderia revidar se alguém me fizesse mal. É, Satanás é o que rege, né, então ele é um Deus, então toda a adoração, toda a reverência deve ser dada a ele. Tatuagens eram um modo de fuga, porque eu queria sentir a dor, porque a dor desacelerava meus pensamentos, então eu gostava de fazer as tatuagens para isso, para sentir a dor. Então eu fiz uma tatuagem que é o pentagrama, né, são cinco pontas, essas cinco pontas são os cinco elementos que são usados em vários rituais do satanismo e em outros tipos de bruxaria também, então eu tatuei como o símbolo mesmo, eu queria ter no meu corpo esse símbolo, porque ele é muito usado, então a partir do momento que eu fosse usar eu já tinha ele na minha pele. A depressão era uma tristeza que eu tinha dentro de mim, eram os pensamentos muito acelerados e eu não via mais colorida na vida. O ar, assim, a situação toda era muito triste para mim, era tudo muito triste, era como se eu constantemente estivesse num velório, como se todo mundo tivesse morrido ao meu redor e, assim, eu estivesse num velório, assim, aquela sensação de tristeza, de que eu fui abandonada por todo mundo, era assim, era muito, era quase que palpável. Teve um período que eu fiquei dois anos na cama, onde eu já não tomava mais banho, então embaixo de mim criou bolor, ficou a marca no lençol de bolor, no lençol e uma capa do colchão, ficou a marca ali de fungos mesmo, porque não tinha higiene. E as tentativas de suicídio eram assim, onde eu estivesse, eu poderia ou me cortar, ou tentar me jogar, se estivesse num local alto, eu tinha muita vontade de queimar o meu corpo, tinha muita, eu me via várias vezes queimando o meu corpo, então eu tinha que ficar me segurando, tinha que ficar me segurando, às vezes pedir ajuda da minha mãe, pedir ajuda de alguém para ficar me segurando e também a sensação de querer me sentir, sentir o meu corpo sendo arremessado num local alto, então se eu tivesse num local alto, eu não poderia ficar na beirada, porque eu poderia fazer aquilo e eu não queria morrer, eu não queria morrer, eu queria que parasse aquela dor, eu queria ser normal, na verdade. A minha mãe já buscava por mim, ela trazia até peças de roupas minha na igreja, fazia corrente, porque ela via a minha situação, ela acompanhou tudo de perto, me ajudou muito, então ela via que eu clamava, assim, por uns instantes de paz. Eu não aceitava os convites da minha mãe a princípio, porque eu não gostava da igreja, eu não queria viver uma vida quadrada e nem cheia de regras, eu queria viver do meu jeito, então eu não gostava, eu tinha raiva, não gostava mesmo da igreja, do propósito da igreja, enfim, eu não aceitava, mas teve um dia que eu vi um testemunho na televisão e me chamou muita atenção, a moça também passava por depressão, ela teve internações também no hospital psiquiátrico e me chamou muita atenção e eu pensei, eu já tentei tanta coisa, eu já tentei correr atrás de tanta coisa, tanto esforço, tanto dinheiro, tanto tempo gasto, será que se eu for lá, será que se eu tentar de novo, eu vou conseguir que seja um pouquinho de alívio que eu tenha lá, já vai me adiantar, então eu vou. Quando eu cheguei foi muito difícil, foi muito difícil, porque sair de casa para mim era muito doloroso e era muito difícil enfrentar o caminho para chegar até a igreja, então teve que ter muita perseverança, insistência, ajuda também, recebi muita ajuda e no mesmo instante eu senti assim a esperança, aquela esperança que eu já não tinha 14 anos e essa esperança não saiu mais dentro de mim, porque aí eu comecei a insistir mais, cada reunião me dava mais esperança, mais força, eu ia para casa já com outro ânimo, eu já chegava em casa, já começava a lutar contra os pensamentos ruins, eu tinha força para aquilo, eu consegui descobrir uma força que eu não sabia que eu tinha, então eu pensei, os medicamentos estão fazendo mal para o meu corpo, eu já tinha diminuído bem, mas eu queria ficar livre, então eles só faziam mal para o meu corpo, aí eu decidi por iniciativa própria mesmo parar, porque eu já tinha certeza que eu estava curada, assim, parar com a medicação foi muito incrível, porque eu não acreditava que ia parar, eu acreditava assim que eu ia ter a cura, mas que eu ia continuar com os medicamentos, que eu ia tomar para o resto da vida, então parar assim foi muito incrível, poder dormir uma noite sem calmante, nossa, quando eu acordava de manhã eu nem acreditava, mas essa força de Deus dentro da pessoa, que o próprio Deus dentro da pessoa, eu não conseguia imaginar como isso poderia acontecer, sim, imaginar mesmo, então era algo que eu queria muito, mas eu não conseguia imaginar como que era, mesmo pensando que eu não era digna de receber o Espírito Santo, eu fui atrás da promessa, do que estava escrito, então eu bati naquela tecla e comecei a suplicar pelo Espírito Santo, primeiro eu comecei a enxergar assim o quão pequena eu era e quão frágil e quão nada assim que eu era e que Deus era tudo para mim e Ele era a vida que eu tanto busquei durante anos, né, então eu me arrependi de tudo que eu fiz, comecei a obedecer e me batizei nas águas, aí eu comecei uma nova vida, eu mudei completamente a direção de tudo que eu pensava, de tudo que eu achava, eu comecei a ler a Bíblia mesmo sem entender nada, sem entender nenhuma palavra, tudo muito confuso, mas eu ia lá todos os dias, li um pouquinho, li outro pouquinho, ia assistindo as reuniões, quarta, domingo, buscando o Espírito Santo, insistindo, aí foi que comecei a, minha visão começou a abrir, mas houve obediência, tudo que era falado, eu procurava seguir a risca, no dia que eu recebi o Espírito Santo, foi uma busca que teve muito rápida e me livre até da música que estava tocando, mas não foi a música, eu comecei a me ver diante de Deus muito pequena, muito frágil, muito insignificante, então eu pedia para Deus assim, por favor Senhor, por favor, entra dentro de mim, por favor, Senhor, não me deixa, comecei a suplicar muito, e é como se eu estivesse perto de Deus, como se eu começasse a conhecer as qualidades de Deus, saber quem Ele é mesmo, então dentro de mim, houve uma alegria, tanto é que quando eu cheguei em casa, eu ainda estava rindo sozinha, eu tinha uma felicidade tão grande, uma certeza, uma paz, e o principal, era a certeza que não estava sozinha e de que nunca mais eu ia estar sozinha, e não foi sim um pequeno período, ou alguns dias, não, foi assim, sempre, naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo, Deus entrou dentro de mim, dentro dos meus pensamentos, principalmente dentro do meu coração, e mudou tudo, 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 depois que eu recebi o Espírito Santo, eu queria contar o que Deus fez na minha vida, a paz que eu sentia, a mudança que eu percebia, que até as pessoas me falavam quanto eu estava mudando, então eu queria falar, e a felicidade que eu tinha dentro de mim era tão grande que eu queria transmitir isso para as pessoas, e falar para aquelas pessoas que estavam passando por a mesma coisa que eu, ou parecido, né, que tinha solução, que tem solução. A Chile é uma pessoa feliz, em paz, durma à noite, que é uma coisa assim, maravilhosa, então eu passo por problemas, passo por lutas, mas tudo do lado externo. O meu interior, ele foi reconstruído, então, tendo ele, eu tenho tudo, ele fez um verdadeiro milagre na minha vida, ele fez o verdadeiro milagre da cura, a cura do interior.